Fala galera seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos eu sou o Teori e hoje nós vamos fazer o sétimo vídeo aqui o sétimo dia do nosso desafio de construir um mundo em 30 dias a gente tá construindo um cenário de RPG juntos aqui a cada dia um vídeo novo e hoje nós vamos falar sobre a história recente do nosso mundo nosso cenário e antes da gente começar como sempre só confere aqui se você tá inscrito no canal e ativa o sininho também para receber notificações né tô postando vídeo direto aqui tem muita gente que não tá recebendo vamos lá para o nosso vídeo porque hoje a gente vai falar sobre a história recente do nosso mundo só que antes vamos responder a nossa pergunta lá do absolute tabletop como a gente tá fazendo em todos os vídeos na pergunta do dia e a pergunta do dia sete é a seguinte o quão comum são os aventureiros e heróis no seu mundo eu acho que essa aí essa aqui tá até fácil né deixa eu anotar aqui a nossa pergunta eu vou responder ela aqui né e se você quiser compartilhar o seu mundo também usa hashtag meu mundo em 30 dias do jeito que tá aqui na tela e me marca lá arroba dados críticos no Twitter Instagram pra gente construir isso junto tá então os aventureiros e heróis aqui são muito comuns uma vez que existem muitas áreas inexploradas e ruínas com promessas de riquezas sem igual além disso também existem muitas áreas afetadas por monstros e aí os aventureiros e heróis acabam se tornando necessárias para combater esses monstros aí então é isso aí pela pergunta de hoje agora vamos ao guia que vai tá aqui na descrição você pode clicar aqui para entrar lá no site do escribo encapuzado como a gente tá fazendo desde o dia cinco tá e o guia de hoje vai te ajudar a pensar na história recente do seu mundo fazendo algumas perguntas né que te ajudarão a pensar e ter essas ideias como por exemplo quem mantém a paz quem vive onde por quê que guerras e conflitos aconteceram né vale a pena você dar uma lida aí tá o link tá na descrição mas vamos direto pro exercício de hoje né dedique quinze minutos a delinear os maiores eventos históricos dos últimos cem anos até o início do seu romance incluem sua linha temporal datas de alternância de poder em suas civilizações via golpe morte de monarca revolução eleição etc e se essa alternância foi tranquila como costuma ser quando o monarca morre e sua prole assume lugar datas de aumento ou redução de recursos naturais comida sim mas também água madeira e outros recursos em decorrência de algum evento natural datas de alteração de recursos provocada também por algum evento inatural tal qual um evento mágico ou tecnológico cada um desses fatores alternância de poder e recursos coloca civilizações sobre pressão nos pontos de alta tensão escreva batalha conflito nestes pode ter eclodido a violência entre culturas ou se envolver povos pacíficos talvez o conflito possa se expressar de outros modos dramáticos os eventos também devem estar interrelacionados um evento tecnológico pode até mesmo determinar o limite de um grupo de poder o que força outros grupos a responder geralmente com confrontação as últimas datas a registrar na linha temporal marcam o começo do seu romance e quando seu personagem nasceu para que você saiba o quanto ele conhece diretamente sobre a história do mundo guarde essa linha temporal no seu caderno você precisará dela depois de fato se a sua linha histórica for mais orientada a política é provável que você precisa de mais do que cem anos de história e de mais do que uma linha temporal para representar todos os acontecimentos logo dedique quanto tempo quiser a essa parte não há necessidade de se limitar a quinze minutos então a tarefa de hoje é um pouco complexa para a gente pensar todos esses eventos aqui eu vou dar pausa no vídeo aqui como sempre né para ficar mais rápido e já volto aqui quando eu tiver pensado tudo isso ok então galera voltei aqui né eu acabei escrevendo um pouco mais de coisa do que eu deveria né escrevi aqui uma história geral antiga né para me ajudar a pensar e eu usei muito aquilo que a gente tinha construído lá no segundo dia deixa eu até abrir aqui para vocês mas lá no segundo dia a gente tinha escrito dez enredos aqui relacionados ao clima né e aí eu tinha colocado por exemplo que é algo tem alguns países brigando por escassez de água e devido ao calor é que o inverno sem fim se instaurou em determinada região é de que lendas contam de que alguma raça podia controlar o clima eu usei algumas dessas coisas aqui né eu tava lendo também relendo as coisas ali e me ajudou a pensar né é sobre a história mais recente mas eu acabei pensando também um pouco na história antiga né é isso aqui me ajudou bastante a colocar uma base né para eu construir essa cultura do mundo essa história do mundo né eu pensei em fazer algo baseado em talvez eras né que eu chamei aqui de marcas e atualmente na marca atual a gente estaria no ano aqui de quatro mil cento e seis né pós ascensão que foi a última marca que foi a subida dos elfos a separação deles quando eles subiram para as ilhas no céu e aí eu pensei aqui fiz uma história geral desde a antiguidade até os dias atuais né primeiro as raças adquiriram consciência depois gigantes dominaram o mundo né e lendas contam que eles podiam controlar o clima depois teve uma briga entre divindades que acabou com gigantes né como consequência dessa briga e isso possibilitou que outras raças crescessem pelo mundo sociedades incríveis foram erguidas né sobre as ruínas dos gigantes mas as raças estavam em desunião elas não sabiam se comunicar direito foi eu pensei em algo assim e aí nesse momento é que ocorre aquela coisa do herói lá que a magia começou a ser manipulada ativamente as sociedades acabaram ruindo né mas a magia possibilitou o surgimento de algo que ligou as raças que a língua comum então a língua comum ela serviu como um jeito de se comunicar e ela veio a partir da magia né como consequência de toda essa destruição proveniente da descoberta da magia e tal os descendentes do herói eles foram separados como punição e os humanos então começaram a dominar o mundo né a expandir-se e criar sociedades maiores né e aí algum tempo atrás os elfos se separaram e a partir de então é que a gente tá na história atual e aí assim algumas dicas que eu pensei pra escrever isso aqui né é realmente marcar um um timer aí de 15 minutos né um temporizador e colocar tudo que vier na sua cabeça eu comecei colocando os anos aqui mas eu percebi que isso tava me limitando então eu comecei a fazer tipo uma espécie de brainstorm né colocar todas as ideias aqui e também sem me preocupar no lugar que eu colocaria depois eu vou especificar isso né então o que que eu fiz aqui no começo tava colocando assim ó ah não sei o que um dragão tomou posse como líder de né o falam que eu tava olhando aqui no nosso mapa de cala né que eu fiz ontem e que eu já aditei um tanto de coisa aqui mudei culturas e tal eu aprendi um tanto de coisa sobre esse gerador aqui né que dá pra gente modificar ele de uma forma muito bacana e se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo completão do tutorial do asgar aí né tem um vídeo no canal mas é bem superficial um vídeo completão dele aqui mostraria todas as opções de customização e tal de culturas de mudar nome de desenhar nele né de mudar o formato das coisas mas aí teria que ser um vídeo bem maior né um tutorialzão mesmo se vocês tiverem interesse escreve nos comentários que dependendo da quantidade eu posso até fazer ok eu tava olhando pra esse mapa procurando nomes pra colocar nas coisas mas eu vi que eu tava demorando demais então eu comecei a fazer simplesmente colocar algum lugar aconteceu isso colocando as ideias que me vinham e depois agora que eu vou pensar em substituir esses alguns lugares por lugares corretos na no mundo até porque não tem muito nome ainda das coisas e tal mas eu já tenho ideia geral das sociedades que eu quero pro mundo né a partir das raças que eu coloquei no vídeo de ontem então eu fui colocando aqui né um dragão acordou e dominou uma área eu não sei que área ainda nem que dragão é esse mas eu vou colocar depois o rei dos salãos descorreu depois vamos desse nome aqui faleceu sua filha assumiu lugar alguma sociedade encabeçada por um meio elfo amigo de gnomos instituir uma nova forma de governo que chamaram de república vai ter uma república aí no mundo instituiu-se um acordo de não agressão entre cidades livres do oeste um conselho ocorre a cada tempo para resolver as questões os orques do sul abrem fronteiras comerciais com o resto do mundo depois de muitos anos ocorre uma guerra entre os orques do norte e as sociedades próximas uma guerra civil enrompe em algum lugar acabando com o reinado instituindo o império as famílias de dois reinos casam seus filhos com um acordo comercial não escolhi ainda as coisas uma sociedade teocrata começa uma espécie de inquisição contra infiéis a fronteira contra os tiferinos é reaberta e ninguém sabe o porquê uma névoa estranha assola alguns locais isso aqui eu também peguei lá da questão climática né lado dos ganchos o rei de algum lugar é assassinado por falta de herdeiro seu primo mais próximo assuma o reinado ruínas subaquáticas são encontradas avista-se a posição de uma ilha no céu depois de muitos séculos aí começaram a construção de uma torre que pretende chegar ao céu isso aqui eu pensei que são os humanos cara porque alguns humanos talvez queriam mostrar que são melhores que os elfos e tal e começaram uma torre aí que tá em construção há muitos anos que pretende chegar ao céu já até pensei o nome da cidade que eu vou colocar isso acho que vai ser legal as sociedades do subterrâneo fazem um acordo pela primeira vez algumas cidades financiam navegações que buscam encontrar o que existe além mar agora o que eu vou fazer aqui é dar nome para essas coisas olhando aqui para o meu apinha né e colocar isso aqui numa ordem não necessariamente está em ordem aqui tá bom então eu vou arrastando uma para cima ou para baixo aqui o legal de usar um notion aqui ou qualquer outro editor de texto em não linear é isso que você pode reorganizar se você tiver usando um caderno físico mesmo você pode reescrever depois na ordem certa com os anos aqui então vou fazer essa tarefa de numerar aqui quando foi que aconteceu cada coisa né mas vou fazer isso depois já deu para ter uma ideia geral do exercício de hoje de como fazer ele né tem algumas dicas aí que eu percebi fazendo também ai e lembrando disso eu também tive uma ideia aqui enquanto eu fazia de como será o calendário no mundo eu pensei no calendário muito simples que separa o ano em quatro estações mesmo né calendário de quatro estações e aí as estações seriam como se fossem grandes meses sabe teria bem mais de 30 dias cada estação a então dia 50 do inverno dia 32 do verão e esse tipo de coisa acho que seria mais interessante de marcar é fazer gerenciamento de tempo também no mundo acho que a primeira ideia tá bom depois até posso pensar no calendário melhor também até porque depois a gente vai mexer com astros e com o céu né em exercícios futuros e aí eu posso talvez pensar em outras formas de organizar mas por enquanto é isso espero que esse vídeo tenha te ajudado na construção do seu mundo compartilha com a gente né que que você achou das ideias que que você tá achando também do meu mundo aqui de cala né tá ficando interessante não tá ficando interessante o que que você mudaria ou faria diferente dá ideias aqui pra mim nos comentários que eu tô sempre lendo e eu posso aplicar isso nos exercícios futuros aproveita que eu ainda tô fazendo exercício né porque se você tiver assistindo isso aqui daqui a muito tempo talvez já tenha feito né e aí não dá mais pra interagir como último recado confere aqui na descrição a nossa árvore de links lá tem todos os links das redes sociais do dados críticos inclusive o nosso discord onde você pode conversar interagir comigo que toda a galera que tá lá e da plataforma roxa onde eu faço live e você sabia que se você se tornar membro aqui ou lá na plataforma roxa você tem acesso a uma parte no discord onde eu posto os vídeos antecipados então além de ajudar o canal você ainda recebe alguns pequenos benefícios aí e eu te espero amanhã no próximo vídeo aqui do nosso desafio até lá